Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Uruguai cochila o Piqueires, não pode cochilar, dominou de bala pra Di Maria GOLAÇO! Carimou, carimou, carimou Argentina, Argentina Annel de Maria, um colasso em Montevideo Argentina Argentina veio pra cima Uruguai, tomou a bola, Piqueires, só cê, joga ele aqui pelo lado esquerdo Perdeu pro Di Bala, com o Cucu, com a Canela esquerda ganha, Piqueires patinou Ficou catando o grama com a mão Di Bala tocou pra Di Maria dentro da grande área, pelo lado direito Ele domina na perna esquerda, olha, levanta a cabeça, olha pro gol Bate por cima, tirando da marcação do Jimenez, na capeta direita do Musleira Joga a luz, a Musleira! Argentina Di Maria cheiro de artilheiro, faro do gol, onze as costas Di Maria, você mexeu no placar, Di Maria Você é demais, Di Maria Golaço, golaço da Argentina Uruguai Zero Argentina Um O Piqueires é demais também, Caetano Eu falei, melhor até a esquerda da América do Sul, né? É pressionado, perdeu a bola a Uruguai E o Di Maria, com toda a sua qualidade Lembrou muito, eu, na escola do Expressinho Que eu treinador ali, dá, ouviu? Lembrou muito A 1 a 0, a Argentina pressionou a cena de bola da Uruguai Recuperou Sai na frente a seleção da Argentina Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião